Amigos ligados no Sexto Round, está no ar a edição de número 234 do podcast do Sexto Round. Como sempre, Renato Rebello aqui abrindo alas. Essa semana vamos falar sobre o futuro, os principais contornos pós UFC 238 que rolou agora no último sábado em Chicago. Rapaz, tem os meus vídeos, as minhas resenhas depois da luta, então vamos tentar dar uma desenvolvida. E para me ajudar com esses temas hoje, temos o nosso time caseiro completo, começando por ele, Lucas Carrano, o diretor de marketing do Brave CF. Como vai, meu querido? Fala, Renatão, galera do Sexto Round. Prazer, né, cara? Estar de volta. Estamos aqui sempre nessa coisa, como você disse, quase semanal. É muito bom estar de volta aqui com esse podcast. Depois do evento que foi, parafraseando aí, Rodrigo Tanuri, mara. Principalmente porque brilhei nos palpites, então eu tô cada... Por isso que quando você me chamou, eu nem te tubeei, já falei direto. Vambora, porque o garoto 4-1 nos palpites merece ter seu lugar ao sol. Não é mais lanterna, né, Carrano? A minha mãe tava reclamando, que não via minha fotinha lá. E agora, pô, é nóis. Lá no Instagram, vou brilhar. Marca a minha arroba lá pra eu ganhar um seguidor também, tá? Temos ele também aqui, Lucas Rezende, o nosso redator do Bloodhealbo.com, que hoje em dia está morando em Portugal. Como vai, Rezende? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Pô, ontem teve a final da Liga Não Sei O Que de Futebol, que foi aqui no Porto, né? A seleção portuguesa venceu a seleção da Holanda. É o fã, é o fã. É o fã de futebol. Liga Não Sei O Que. Sempre bem informado, né? A gente tava aqui em casa, eu e minha esposa, daí começou um buzinaço, assim, as pessoas dos outros prédios indo pras janelas e pras sacadas e muito barulho de gente gritando na rua, daí a gente foi ver e tava no fim da rua, assim, já, um ônibus da seleção escoltado por um monte de carro da polícia, daí que a gente foi entender porque que tava toda a comoção, daí eu fui ver que tinha tido jogo aqui na cidade. É, não sei o que choca mais, né? O fato de o Rezende, um repórter, estar completamente mal informado ou ele ser casado com uma mulher, né? Pesado, hein? Rodrigo Tanuri, como vai, meu querido, nosso repórter de Niterói? Ah, tudo maravilhosamente bem, né? Porque, como o Carrano disse, esse evento que já foi mara por si só, me fez o que? Subir no ranking dos colunistas ali com um 5-0 maroto. Então, assim, tô muito feliz porque a gente viu, de fato, boas lutas e meu recorde aí foi muito bom. Então, só tô aí animado, vamos lá que a gente tem muita coisa aí pra falar. I love you! See you soon, boy! Meu querido Tanuri, em Peter Yan versus Jimmy Rivera, essa foi uma daquelas lutas que eu, francamente, consegui ver o copo meio cheio pra ambos. Porque eu acho que o Jimmy Rivera teve uma atuação sensacional. Ele foi, vendeu muito caro essa vitória, né? Tirando, o próprio Dana White disse isso, né? Que o Jimmy Rivera veio pra matar ou pra morrer. E tirando os dois knockdowns, né? O Peter Yan deu um knockdown no primeiro e no segundo round, se eu não me engano. O resto das ações, o Jimmy Rivera tava indo melhor. Ele perdeu nesses momentos singulares. Mas é muito impressionante também o quão bom é o Peter Yan, né, cara? Que é um cara, como eu disse, grande pra categoria, mais de 1,70m. Ele tem um boxe fantástico, né? Ele, na Rússia, é considerado o mestre do esporte de boxe, né? Uma classificação que eles têm lá. Ele começou no Taekwondo, ele treina na Tiger Muay Thai. E aí você pensa, bom, a luta agarrada deve ser o ponto fraco dele. Pelo contrário, né? O cara queda muito bem, defende queda muito bem. É ágil no chão, né? É hábil, né? Tem boas finalizações também, a faixa roxa de jiu-jitsu. O Peter Yan é um daqueles caras que vai ser difícil parar o avanço dele, pelo menos, até chegar a uma luta por cinturão. Ele falou que ia lutar mais uma vez em 2019. E o Rezende profetizou no começo do ano, num podcast, que ele ainda poderia ser campeão em 2019. Não sei se vai dar tempo. Eu acho que ele ainda precisa de mais uma luta pra chegar no cinturão. Mas você também tá animado aí com o futuro do Peter Yan, Tanuri? Não tenha dúvida. Inclusive, eu gostaria de parabenizar o Rezende, que ele foi um visionário. Então, tá aqui o meu destaque. Agora, eu achei sensacional, porque esse era o verdadeiro teste pra ele, pelo menos no UFC, né? Que o Dini Rivera, que querendo ou não... Aí eu vou ficar um pouco meio que contrário a você, Renato, porque eu achei que ele tá decepcionando sim contra grandes nomes. É sabido que ele é um bom lutador, ele tem qualidade. Porém, sempre que é pra ele bater de frente com essa galera do topo, ele tá deixando desejar. E isso é muito ruim, porque ele fica numa sinuca de bico, porque ele é um cara muito forte, né? Muito se espera dele. Porém, sempre que é pra ele se firmar, ou voltar aos trilhos pensando no cinturão, ele tá dando pra trás. Foi assim contra o Marlon Moraes, contra o Benjamin Sterling, e agora contra o Peter Yan. Agora, esse russo, o que que eu vou falar? Ele não anda pra trás, ele vai te perseguir, ele é incansável, tem um bom cardio, jovem. Então, eu acho que ele tá muito bem na fita, e eu fico muito feliz que ele conseguiu tirar esse desafio meio que de letra. Poderia ter nocauteado um adversário duro aí, mais de uma vez na mesma luta, não conseguiu, mas eu acho que foi uma performance meio que dominante, cara. Eu sei, o Dini Rivera não lutou mal, mas eu achei também que ele não ofereceu muitos riscos. Tirando, acho que só foi uma vez só, no terceiro round lá, que já tá até meio que definida, que o Peter Yan meio que correu, meio que sofreu um apuro assim, só que eu acho que ele conseguiu administrar bem. Então, é um cara que luta a luta, ele vai mostrando porque que ele chegou no UFC com certa pompa. Ele não é decepção nenhuma, cara. O hype desse cara aí é real. Ele já tá pronto pra mim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, antes de eu passar por resenha de puxar o saco do Peter Yan, eu fiquei muito impressionado com o sistema defensivo dele. O Peter Yan, ele tem boxe de pugilista profissional. Ele é um dos raros casos de caras que usam ombro pra se defender no MMA, né? Se você reparar, ele tá com ombro bem esticado em todas as horas e quando é atacado, ele oferece um ombro de um lado e tá sempre com a mão perto do queixo do outro. É muito difícil, a guarda dele, ele fica com a mão espalmada na frente do rosto. A guarda dele é muito fechadinha, é muito difícil você apanhar ele desprevenido. Acertar um golpe limpo, um golpe pesado limpo nele, né? Tirando o jab, um golpe mais contundente. Então, vai ser um cara difícil de ser batido numa luta em pé, principalmente de 5 rounds porque ele é daqueles caras que vão acelerando com o passar da luta. Uma tarefa difícil pra qualquer um dessa categoria. Eu tô curioso pra ver como vão desvendar aí o Peter Ian. Olha, eu vou polemizar. Deixa eu polemizar antes, Tanuri, porque eu tenho que tirar uma coisa do meu peito que está pesando. Não acho que Donald Cerrone vai querer essa revanche, hein? Pode não ter sido um ato consciente, mas ele é macaco velho. Ele sabe que osso orbital fraturado não pode entrar ar ali, não pode suar o nariz, entendeu? Nem do ponto de vista subconsciente, ele fez alguma coisa que o tirou do octógono. O soco que pegou nele depois do gongo suar foi no lado esquerdo do rosto, ou seja, nem chegou perto de onde estava a lesão que interrompeu a luta, né? Acho que valeria tirar um ponto do Tony Ferguson se a luta tivesse continuado, acho. Mas eu não acho que aquilo decidiu a luta. Foi exatamente igual ao José Aldo versus Chad Mendes. O José Aldo acertou um direto que quase derrubou o Chad Mendes depois do suar do gongo, depois do árbitro parar e não recebeu nem ponto deduzido, né? É claro que como fã, eu gostaria de ver a revanche entre eles, só não acho que ficou alguma dúvida de quem venceria aquela luta. Imagina se fosse uma luta de cinco rounds, a situação do Cowboy seria pior ainda. Mas escuto que Rodrigo Tanuri discorda completamente de mim, né, Tanuri? Olha, eu vou te falar, eu discordo, porque é aquilo, eu fiquei muito surpreso com a atuação do Cerrone. E pelo fato dele conseguir dar uma luta pro Tony Ferguson, porque era aquilo, a gente meio que tem o Tony Ferguson como um bicho papão. E o Cerrone, por já não estar mais no auge, ele seria meio que vencido até com uma certa facilidade. E não foi o que a gente viu, isso meio que tá bem claro pra mim, que foi o primeiro round pro Cerrone ou no segundo, né? Confirmando toda aquela tendência de que o Tony Ferguson cresce porque ele é maratonista. Foi pra ele, porém, no terceiro round, eu fico meio assim por alguns motivos. A gente sabe que o Cerrone é um lutador muito pespicaz, então ele sabe aproveitar as falhas. E, por outro lado, o Tony Ferguson, ele é um cara que se empolga muito, e às vezes ele comete até uns lances meio que, umas besteiras de vez em quando na luta, que às vezes é meio que improvisação, mas às vezes podem dar algo errado pra ele. Então, o Cerrone é um lutador capaz de aproveitar isso. Então, num terceiro assalto, o Cerrone, vendo que o Tony Ferguson tava sendo tocado, já não era mais aquele bicho papão todo, e é um cara que a gente sabe que ele não é... ele não também não diminui o ritmo, eu acho que ele poderia ter sim chances, entendeu? Ele iria vivo. Isso que eu tô falando. Eu concordo com você, Renato, que em cinco rounds não é nem pra ter luta, realmente. Mas como foram três assaltos e vendo o desdobramento dos lutadores nessa peleja, que foi uma batalha, eu acho que o Cerrone tava vivo sim, até porque ele ia entrar nesse terceiro assalto de vida ou morte, tipo como se fosse pra matar ou pra morrer, e ele sabe que no atual momento da carreira dele ele precisaria de uma vitória como essa, até pra calar o bocadinho de alguns críticos, como eu, né? Mas ele teve um excelente desempenho pra um cara que tem 36 anos. É, eu, assim, o meu ponto é só, o pessoal falou muito isso no Twitter, nossa, como o Ferguson tá lento, tá tomando golpe, tá? Esse é o Tony Ferguson, né, pessoal? Ele tomou dois knockdowns do Lando Vanatta no primeiro round, tomou o knockdown do Anthony Pett, perdeu pro Rafael dos Andes, perdeu pro Edson Barbosa nos primeiros rounds, foi montado pelo Kevin Lee, essa é uma norma na carreira dele, né? Ele, lutas de três rounds são mais perigosas pra ele, porque o primeiro round geralmente tá perdido, né? Ele começa a acelerar, a impor o seu ritmo depois dos primeiros cinco minutos. E na minha opinião tava claro ali que ele já tinha tomado completamente a luta, ele é bem estranho, heterodoxo, joga golpes em ângulos diferentes, ele toma um pra dar outro, né? Ele confia demais no queixo dele, na capacidade de resistir a golpes, no cardio também, ele é um cara bem diferente, né? Então, a análise em relação ao Ferguson, ela é um pouco diferente também. Mas a questão é o seguinte, meu querido Rezende, como é que agora você não dá um title shot pro Tony Ferguson? Que, repito, não perde uma luta há sete anos e meio, inferiorou Barbosa, Rafael dos Anjos, Donald Cerrone, quem mais, né? Anthony Petsch, Josh Thompson, todo mundo ali. Kevin Lee. Kevin Lee, todo mundo que cruzou o seu caminho, foi a óbito. Então, como não dar o title shot ao Tony Ferguson? E digo mais, é bem provável que ele não receba o title shot de cara agora. Porque vai ter o Habib versus o Dustin Pory em Abu Dhabi, e tem o Conor McGregor, o lutador mais rentável da história do MMA, esperando. Então, o que você faz? Você vai no mérito esportivo ou no mérito comercial? E a gente sabe que o mérito comercial geralmente vence. Então, o que você acha, por exemplo, da próxima luta do Tony Ferguson acabar sendo tipo com o Justin Gates? Aposto que todo fã gostaria de ver, mas é uma sacanagem, né, Rezende? É, sim. Esse é o meu ponto todo, cara. O UFC opera muito mais pelo ângulo mercadológico, né? O Donald White falou logo depois do evento, que eu achei que foi um tapa na cara do Tony, sinceramente, que não estava garantido que ele ia receber o próximo title shot, depois do Dustin Pory, enfim, quem vencer, né, essa luta entre o Dustin e o Habib. Pô, a trajetória do Tony Ferguson no UFC, ela é incomparável, cara. Principalmente quando se trata do peso leve. E já limpou a categoria. Claro que sem ser campeão, né? Foi campeão interino e perdeu o cinturão por lesão, né? Foi derrotado. Por inatividade, é, sim. Mas eu estou falando do campeão linear. E aí, se o Conor decidir furar a fila, ele vai mesmo furar a fila, cara. Mas seria outro tapa na cara. É claro que uma luta contra o Justin Gates seria uma luta que todo mundo ficaria com muita expectativa, né? Sem dúvida seria uma luta emocionante, não tem a menor chance de não ser. Mas é uma luta de risco altíssimo pro Tony. Talvez a de maior risco. Porque o início ruim, que já é, hoje em dia, característico do Tony, é péssimo pra ele contra um cara que sai jogando com tudo logo no primeiro round. Então, se uma mão do Justin Gates acerta o queixo do Tony, assim como acertou o James Vick, por exemplo... E ele é acertável, né, Wesley? Ele vai perder tudo, cara. Pois é, ele vai perder tudo. Aí ele vai pro fim da fila e não se recupera muito mais. E o Tony já tem... Eu acho que é aquele negócio. Eu acho que ele tá bem perto de perder essa inensibilidade, cara. Tá bem perto. Daqui a pouco ele pode perder esse rendimento. Porque o ritmo que ele impõe é uma coisa que exige muito. É uma coisa de outro planeta, assim, cara. O jeito que ele... E ele não é garotinho, né, Rezende? Tem 36 anos, né? É, ele fez 35 esse ano em fevereiro. Então, é pra se perguntar, né? Por quanto mais tempo ele ainda consegue manter esse preparo físico, assim, tão diferenciado. E toma muitos golpes, né? Não é só isso. Ele toma muitos golpes. Não é um cara que ele vai lutar e não toma dano. Ele, pelo contrário, ele sofre bastante. De um power puncher como o Justin Gage, pode acabar com tudo isso que o cara construiu nos últimos 7 anos e não teve o merecimento. O crédito que ele merece, na verdade. É assim, é só ilustrar aqui. Queixo vai embora, né? Então, os lutadores que dependem muito do queixo é uma coisa finita, como tudo na vida é finito, mas a gente tem caras, assim, na história, caras que sempre resistiram muito a golpes e de uma luta pra outra ele começa a cair com todo golpe, né? Então, o medo é que isso passe a acontecer com o Tony Ferguson. Agora, uma coisa interessante. Tony Ferguson disse que não faz sparring. Há anos ele não faz sparring. Olha a estratégia dele. Então, ele não toma dano na academia, ele não toma knockdown na academia, ele não apanha na academia e chega fresco pra segurar golpe na luta, né? Então, esse é um novo pensamento. A escola antiga era porrada na academia todo dia, né? Três sparring por semana, os caras se nocauteavam na academia direto. Mas, isso foi criando atletas também que deixaram boa parte da carreira na academia. Então, existe uma nova linha de pensamento que é você se preservar. Agora, mas aí, se você se preserva demais também, você não chega pronto pro que você vai sentir no octógono. É conflitante e, claro, que o ideal é achar um meio termo, né? Ah, mas pra aí ele tá funcionando, né? Tá funcionando, claro. Agora, o que pode acontecer, assim, pensando em variáveis, né? Se o Dustin Puri ganha do Habib, de repente podem fazer a revanche imediata. E aí, fazem Ferguson versus McGregor. Se o Habib ganha, vai ser muito difícil parar. Habib versus McGregor 2 é a luta mais rentável da história do MMA, né, cara? Muito difícil parar. Acho que a única coisa que pararia essa revanche é quando o McGregor não querer e tudo indica que ele quer. Enfim, o que pode ocasionar Ferguson versus McGregor também é uma lesão. Por exemplo, o Habib vence, compra o ligamento do joelho, né? Não tô querendo zicar o cara, mas isso pode também gerar alguma coisa. Mas eu acho que tá dissuante as vozes do McGregor com o Dana White, né? Agora que o UFC tem uma nova estrutura de pay-per-view, eles não precisam desesperadamente do McGregor lutando. Como não cobriram a proposta da WWE pelo Brock Lesnar também, né? Você acha que tem alguma esperança, o Lucas Carrano, do Ferguson receber o Tyrell Shot e o UFC dizer não ao McGregor, caso o Habib vence o Dustin Poirier? Você falou, né? O cenário não é mais aquele que o McGregor tem todo o poder de barganha do mundo, mas ainda assim, eu ainda não conheço nenhum empresário que recusa dinheiro grátis, não, né, cara? Pouco provável, pra não dizer impossível, que é uma luta que mais vendeu na história do evento, né? E aí não é só a venda de pay-per-view, é todo o entorno que isso gera, a mobilização. É contrato na Rússia, o volume é muito grande. Mas aí faz o que com o Tony Ferguson, o Carrano? Ah, arruma um cabo aí de câmera pra ele tropeçar, pô. Que é isso, cara? Bota, faz o comment event Tony Ferguson versus câmera e faz e vê quem sair. Que absurdo, que absurdo. Bom, deixa eu caminhar aqui, pessoal. Meu querido Tanuri, o Tanuri mandou no Twitter, né? Achei uma frase bem estranha, mandou no Twitter logo após o comment event, Valentina Rainha pras outras nadinha. Que isso, Tanuri? Que papo é esse? Porque é basicamente isso, eu não mandei isso, não. Mas é basicamente isso que tá ocorrendo mesmo na categoria feminina, né? Podia ter passado porque é verdade. Totalmente, porque é um absurdo que essa Valentina luta, cara. Não é segredo, a gente sempre a via com um destaque na MMA. E pra mim, sem dúvida, é uma das melhores lutadoras. Se não, a melhor lutadora aí em ação. Porque ela já passou por Holy Home, ela já faz... Ela tá fazendo acontecendo, cara. Essa é a verdade. Ela foi a única mulher que foi capaz de fazer jogo duo ali com a Amanda Nunes. E, ainda vou surpreender, eu acho que ela chegou a vencer, sim, uma das lutas. Eles estão só por... É, vou polemizar. Mas é isso aí, cara. Eu acho que ela é maravilhosa. Venceu a Iona e a Dretic também. Então, assim, pra mim, dificilmente ela vai ser destronada. Essa é a palavra. Eu não vejo ela perdendo pra nenhuma garota. Deixa eu perguntar. Pode que em outra categoria, não consigo. E outra. Eu acho até que a gente tem que parabenizar ela, sabe por quê? Porque, bem ou mal, sim, ela tá enfrentando adversárias de um nível abaixo do dela. Um ou dois níveis abaixo até. Porém, ela tá fazendo o que se espera quando se enfrenta um adversário mais fraco. Que não é só vencer. É vencer e dar show. E aniquilar. É isso que ela fez contra a Pedrita. É isso que ela fez agora contra a Jessica Ike. De não é mal lutadora. Mas, assim, cara, foi aquilo, né? Foi um chute violentíssimo. Digo mais, um dos mais violentos que eu já vi aí no MMA. E aniquilou. E vai fazer isso com a próxima adversária. E com a próxima. E com a próxima. Não a vejo perdendo, cara. Eu gostaria dela em super lutas. Mas eu acho que ela ainda não vai fazer super lutas. Ela vai ficar mais um tempinho aí nessa categoria. E dando show, que é o que a gente torce. Ô, Rezende. É considerado. Tem muita gente dizendo que acha que só a Amanda pode vencer a Valentina. Mas eu ressaltei, né? Se a Amanda e a Valentina forem lutar pela terceira vez, vai ser com 61 quilos. A Amanda não tem como bater 57. Então, ainda assim, o cinturão da Valentina estaria preservado. O que pode ameaçar a Valentina, Rezende? Letra A. A vencedora de Liz Carmucho versus Roxane Modaferi. Letra B. Uma campeã peso palha subindo. Ou Jéssica Batistaca, ou Rose. Como a Joana tentou e foi arrasada, né? Ou uma peso pena descendo. Tipo, não sei. Germaine de Randomique também não bate 57. A peso pena vai descer muito, né? Desculpa, peso galo. Uma peso galo descendo. A Germaine de Randomique não vai bater 57. Kat Zingano, que também é mais provável que bate 66 do que 57. Uma Kathleen Vieira. Sei lá, alguma menina que desça ali, sendo que ela já ganhou da Holly Holm, que é número 2 e já deu as lutas difíceis pra Amanda. Alguém vence ela? Só a Roxane Modaferi, né, Rezende? A Roxane pode vencer na base do Friendship, né? Do Mortal Kombat. Que ela é muito simpática. Mas das melhores opções, cara, realmente são as lutadoras que não residem na categoria da Valentina. Porque no mesmo podcast que eu falei que o Peter Ian ia ser campeão em 2019, você perguntou quem ia ser o campeão mais dominante em 2019 e eu falei que ia ser a Valentina Shevchenko. Ele é gato mestre mesmo, garoto. Não porque ela é assim, meu Deus, que previsão, mas é porque ela tá sozinha na categoria, cara. Ela impôs a categoria quando ela pegou o cinturão vago, quando ela venceu a Ioana de novo. E aí acabou a categoria. A única pessoa que podia apresentar qualquer ameaça foi dominada na primeira luta. E a partir daí é Jessica Ai, cara. Jessica Ai, ok, venceu três lutas, mas eram contra três lutadores que conseguiram perder pra Jessica Ai e que por sua vez conseguiu perder pra Beth Correa, cara. E aí coloca ela numa... Que isso, que isso, Rezende? Que absurdo, né? De brincadeira, né? O resultado não podia ser outro. Agora sim, se uma lutadora... Pô, se a... É porque a Jessica Andrade não vai subir agora, né? Ela acabou de ser campeã. Mas, pô, seria um lutaço ela contra a Valentina, né? Ia ser mais uma batalha de brutalidade contra a técnica, né? E a Jessica Andrade já lutou no peso galo. Ela teve uma trajetória medíocre, assim, né? Perdeu algumas, venceu outras. Mas ela já teve experiência nessa categoria. Então ela podia voltar. Alguém podia descer também. Enfim, alguma dessas possibilidades eu acho que seriam muito mais interessantes do que alguma própria lutadora do peso mosca. Porque é uma categoria que tá engatinhando. Não deu tempo ainda do talento se desenvolver. Mas a campeã é uma lutadora que tá muito acima de todas as outras atletas. Olha, eu discordo de você. Eu acho que existe peso mosca pra ganhar da Valentina. Basta botar, tentar... Não sei se é uma luta dura, né? Mas pode botar o vencedor de Jussiê Formiga versus Joseph Benavides, né? Que aí, de repente, tá nesse nível. Basta salientar também que a rivalidade das duas, né? Da Valentina com a Amanda, tá 2x0. Mas não é aquela rivalidade tipo o Frank Edgert e o BJ Penn, Charles Dubronx e Nick Lentz. Que, pô, aí desnecessária é uma terceira luta. É um 2x0 que tem um desdobramento diferente. Então, assim, eu acho que só a Amanda mesmo pra parar, cara. Eu tô bastante convicto disso. Passando pra luta principal, hein, Serrudo? Vence Marlon Moraes por nocaute técnico depois de começar a ter um primeiro round bem difícil. Se adaptou, venceu o brasileiro. E aí se consolida como um dos maiores lutadores da história dos esportes de combate, né? Eu disse no meu post no Instagram, 7 bilhões de homo sapiens habitam o planeta e nenhum deles tem uma medalha de ouro olímpica e dois cinturões do UFC. Vou distribuir algumas perguntas aqui, começando pelo Rezende. Rezende, você acha que o Brasil perdeu a sua maior chance de ter um campeão masculino no UFC? O campeão já é masculino, né? Mas um campeão no UFC em 2019? Sim, acreditava no Marlon, né? Porra, nosso querido Saitama, o One Punch Man. Deixou a desejar aí no UFC 238. Teve um primeiro round estelar. Porra, tava dando aula. Mas pareceu que veio com gás só pra um round, né, cara? Foi decepcionante isso. Confiou muito no queixo, né? Tomou golpes limpos do Cerrudo, que com o passar da luta cobraram o seu preço, né? O nocaus técnico que ele sofreu foi por volume de golpes, né? Não foi por um golpe singular, assim, que acabou com ele. O Cerrudo mostrou a força de vontade, né? Mostrou o que é o diferencial de um campeão olímpico, né? Se recusou a se entregar no primeiro round, voltou, se adaptou, esqueceu o wrestling, começou a encarar o Marlon aonde a luta estava acontecendo, que era na trocação, e começou a encaixar os melhores golpes. O Marlon sentiu, achei que abalou a confiança dele também, e foi realmente a maior chance de um lutador brasileiro conquistar um sintetão em 2019, porque não tenho tanta fé assim no Thiago Marreta. Eita, rapaz, olha aí, olha aí, que querede, querede, cara, não tem fé no nosso marretão. Mas vamos lá, o Carrano, você que é um cara que trabalha com marketing de um evento de MMA, o UFC agora tem um duplo campeão, campeão olímpico, né? Um cara que é, até certo ponto, carismático, né? Às vezes fica meio constrangedor ele entrando com cartola de mágico, essas coisas, mas é um cara carismático, é um cara que dá boas entrevistas, e o Dana White disse que vai manter o peso mosca, porque o Encerrudo venceu. Se o Marlon tivesse vencido, provavelmente o peso mosca seria desfeito. Então, ele vai poder, pela primeira vez, um cara vai poder defender dois cinturões, né? O peso mosca está esvaziado, alguns caras já foram demitidos, então, como tem pouca gente, o calendário não é tão apertado. Ele poderia defender o cinturão até 61 e 57, coisa que o UFC nunca permitiu. Ele sempre disse para você escolher um dos dois e toma o outro, né? Você acha que dá para a máquina promocional do UFC trabalhar o Encerrudo e ele virar uma super estrela? Taxa de mortalidade altíssima, nocauteou o de Lachó, agora venceu o Marlon Moraes por nocaute técnico. Temos aí um diamante em mãos ou mais ou menos? É um cara que pode pay-per-view vender, vender bastante pay-per-view, ou você acha que ele vai manter ali a média de caras menores? E, assim, essa declaração do Dana White, para começo de conversa, acho que é um pouco estranha, né? Porque ele falar assim, pô, eu vou manter a divisão, mas só se ele voltar no tempo agora, né? Não sei se ele tem um DeLorean, que ele já vendeu metade da categoria, já desfez do antigo campeão, que seria uma história boa aí para poder manter, a médio prazo, uma revanche, quem sabe entre o DJ com o Serrudo, mais adiante. Também já desfez disso. Boa parte dos atletas que estavam ali em cima também já foram corridos. Então, eu não sei muito bem, assim, vamos só se eles foram voltar atrás e foram recontratar uma porrada de gente, né? Não sei qual que é o... Não me pareceu muito bem planejado essa ideia, não. Parece que falou no calor do momento. Agora, sobre o Serrudo, eu acho que é possível ser ali, as categorias se mantendo, até por essa situação, ele manter a disputa nas duas partes. E sobre ser uma estrela, ser uma estrela grandiosa, e acho que é uma utopia também, né? A gente sabe que não vai ser assim. Mas eu acho que tem potencial para... Até principalmente, acho que o principal fato é assim, se houver investimento, parte da empresa, sabe? Acho que, por si só, ele não vai mover as massas, não. Mas é um cara que tem apelo, né? Ele tem esse apelo forte com o público hispânico, que é um... Ele fala fluente espanhol e fala até um português, né? De tanto vir aqui no Brasil, tem na Pitbull Brothers, tem o Bruno Budoguinho, que treina com ele, com o Eric Albarracinho, que fala português também. Dá para entender legal o que ele fala. De algumas entrevistas, é verdade. Então, assim, é um cara que tem um apelo com o público ali, que é um demográfico que é muito bom para os Estados Unidos, né? Você tem, hoje em dia, inclusive, até eventos que são só focados para o público latino. No futebol já virou, já está, acho que em dois anos, passa o beisebol em popularidade, muito por conta desse público hispânico, né? De origem latino-americana. E, além de tudo, é um cara que é campeão olímpico. Tem um apelo forte para o americano, entre as raízes, né? Aquele cara nacionalista e tal. Ele vai ter esse apelo também. O grande problema é a limitação que se tem, né? E aí, ao meu ver, até, eu não concordo, mas é uma coisa que... Uma coisa é você gostar de uma situação, outra coisa é você negar que ela exista, né? Então, assim, eu não acho justo que um atleta, só porque ele não tem alta estatura, ou porque ele não é musculoso, ou porque ele não é grande, enfim, intimidador, ele não seja reconhecido. Mas, infelizmente, é como as coisas são. Então, eu acho que não dá para ele ser, pô, um Conor McGregor, um negócio assim. Mas, por outro lado, eu acredito que dá para ele ser, digamos assim, em termos de, né? Estou falando de ser vendável, comercial ou não, melhor do que o Dimitri Johnson, que era um antigo campeão da categoria até 57. Só do Dan White falar que não vai matar a categoria, eu acho que já mostra um pouco que, com certeza, ele deve estar recebendo bons reports, porque senão não faria isso de jeito nenhum, não é pelo amor ao Serrudo. Então, assim, algum retorno já está dando. Então, fica esse negócio de muito, também, é a quarta vez em menos de três anos, né? Que alguém vai ganhar, disputar dois cinturões. Esse caso até é um pouco mais compreensível, porque teve a luta com o TJ, depois ele vagou o cinturão. Mas, assim, não sei se esse fato de ser champ, champ vai ser tão pesado quanto já foi no passado, mas acho que o Serrudo, por si só e pelos feitos, é um cara que dá para se promover bem, sim. Eu acredito que pode ser um grande nome ali dos levinhos. Deixa eu fazer aqui uma previsão. Você falou do Dilachó e eu parei para pensar agora. Imagina se o Dilachó tivesse nocauteado em Serrudo. A cagada que ia ser. Duas categorias com campeão dopado, dois anos suspensos, né? Mudava tudo, né? Como é que a gente... Como é que o destino... Vai ser divertido, né? Ia dar uma mexida nas divisões aí. Pô, essa é uma tragédia, né? Mas deixa eu fazer uma previsão aqui. O Carrano estava falando sobre o peso mosca. Eu digo mais. Eu acho que o peso mosca ainda está 100% em risco. E eu acho que ele continuará dependendo de resultados. A cada rodada, ele vai depender de um resultado para sobreviver. E ele só está mantido por causa do Joseph Benavides em boa fase. O Benavides foi o último cara que venceu o Henrique Serrudo. Então, para você terminar de contar bem a história do Henrique Serrudo, você pode ter ele se vingando dos dois caras que o venceram. O Demetrio Johnson já foi um. E o segundo é o Joseph Benavides. Então, se o Joseph Benavides vence o Formiga, não faz sentido dissolver a categoria. Bota o Henrique Serrudo para fazer a revanche e aí provar que é o melhor peso mosca de todos os tempos, aí provavelmente eles vão dissolver. Se o Formiga vence o Joseph Benavides, eles já lutaram e o Formiga já perdeu, mas se o Formiga vence, aí sim, eles fazem o Serrudo contra o cara que venceu o Benavides. E se ele vence o Formiga, também acho que a categoria será dissolvida. Eu acho que a única forma da peso mosca não ser dissolvida no longo prazo é o Benavides vencer o Serrudo. Então, de toda forma, se eu fosse o peso mosca do UFC, eu já estaria fazendo plano alimentar para subir de peso e tudo mais. Eu acho que essa é a demanda e acho que isso que vai acontecer. Agora, sobre o futuro do Serrudo, ele agora está numa guerra em duas frentes, na duas frontes. Como o Formiga e o Benavides ainda vão lutar, o mais lógico seria ele pegar o desafente número um do peso galo, que é, hoje em dia, o Aljamã Sterling, que é o terceiro no ranking, venceu o Pedro Munhoz, que era o quarto, seria o número um. Mas não acho que essa é a primeira defesa de cinturão do Serrudo. Ele nem falou no nome do Sterling no discurso pós-luta. Eu acho, o Serrudo está com o discurso de que quer matar lendas, né? Eu acho que vão tentar empurrar agora Serrudo versus Domenicruz. Acho que vai ser a primeira defesa de cinturão dele. Domenicruz vem de derrota, muito tempo parado, mas é, para muita gente, um maior lutador da história da categoria. Já está curado da lesão no ombro, já poderá voltar a lutar em breve. E eu acho que essa será a próxima luta do Serrudo. Porque se ele vence o Domenicruz, depois venceu o Dylashaw, o Demetrio Johnson e o Marlon Moraes, o hype do cara vai ficar muito grande. E o Domenicruz, depois de tantas lesões, já mais velho, é um cara vencível, né? Então acho que é essa luta que vão tentar fazer. E ao mesmo tempo, podem casar ao Jamão Sterling versus Peter Yan. De repente, luta principal de um Fight Night por cinco rounds, para definir quem é o número um dessa categoria. E o próximo a enfrentar o vencedor de Domenicruz versus Henry Serrudo. E aí, no caso, esse vencedor teria que esperar, porque aí o Henry Serrudo voltaria e pegaria o Joseph Benavides ou o Formiga. Uma variável, na minha opinião, que pode acontecer nessa história é se o Frank Edgar venceu o Max Holloway no UFC 240. O Frank Edgar é zebra, muito menor que o Max Holloway. Mas se ele vence o Max Holloway, aí temos um caso para transformar o Henry Serrudo em Triple Champ. Porque o Frank Edgar é um peso galo. Eles são basicamente ali do mesmo tamanho. A diferença de tamanho do Edgar para o Serrudo é muito pequena. A diferença de tamanho do Serrudo para o Max Holloway é monstruosa. Muito... É muita diferença. A pessoa fala ah, ele consegue com o Holloway. É muita diferença. São caras de... Diferências de três categorias quase, né? Mas ele e o Frank Edgar é uma coisa mais parelha. E aí o UFC pode se animar em casar logo o Serrudo versus o Frank Edgar com 66kg. Seria também outra grande narrativa. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre o futuro do Henry Serrudo. E você, Tanuri? O que você acha aí que o futuro reserva para o mensageiro? Cara, eu acho que ele vai focar realmente nos galos. Porém, a gente viu nisso. Ele está com uma fome sensacional. Porque no discurso pós-vitória ele desafiou a categoria de cima toda. falou até em nomes como o Dominic Cruz que estava parada. Acho que mencionou também o Ryan Faber. Falou que em breve gostaria sim de se testar na categoria dos pênals. Então, é um cara que está com muita fome e a mentalidade vencedora dele, que a gente sabia, né? O cara vem do wrestling, passou para as Olimpíadas, medalhista olímpico. Então, ele tem sim essa motivação de combate muito acentuada. Ele meio que facilitou já o trabalho dos competidores. Por quê? São os desafiantes que deveriam ter essa postura mais incisiva, mais vocal. E ele, com essa animação toda, ele já deu a deixa aí para a galera. É só o pessoal vencer bem e aproveitar o Threat Talk no microfone. Que é difícil, né? Mas, pelo menos, o campeão aí já deu o ar da graça meio que já se colocando à disposição. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Ou não, o sortudo entre aspas. porque pegar esse cara aí hoje em dia está, olha, uma das tarefas mais inglórias possíveis. Porque é um cara sensacional. Evolui a cada luta. É como vocês falaram o termo, é esponja mesmo porque ele vai absorvendo. A cada luta ele se transforma. Está muito bem em pé. Nem precisou mais usar o wrestling, né? Para você ver. E olha que o cara é um excelente nessa área. E eu gostaria também de parabenizar o próprio Eric Albaracin, né? Que ele é treinador do próprio Henrique Serrudo e também do Patrício Pitbull. Ou seja, ele tem dois campeões multidivisão em duas organizações. Ou seja, não é pouca coisa não, gente. Tem que elaltecer sempre. É, no microfone, no desafio, sobrou até para o vovô da Califórnia, o Ryan Faber, né? Atirou para tudo quanto é lá. E com até pena, coitado, mal vai voltar e já tem essa encrenca aí, ok, Lendo? Tu vai falar assim com a tua divisão comigo ou não vai falar assim, Maricão? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. Mas é isso, pessoal. Vou embalar aqui o podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço. e quero saber também se essa semana, claro, temos o abraço da cobrinha. Pois é, Renatão. Eu, como já preconizado aqui por João Vitor Chavier no nosso bate-papo pré-podcast com a participação especial dele que estava pegando uma carona aí comigo a caminho de casa, já deu spoiler que meu abraço da cobrinha vai para o público aí da Cidade do Vento, a Cidade da Pizza com o molho por cima do queijo que acabou, ao meu ver, protagonizando um pequeno papelão. Porque o Tony Ferguson, apesar de não contar com a simpatia do Tanuri, não mereceu aquela vaia toda depois que a luta acabou, quando estava dando entrevista, achei meio... Errou rude, errou feio. Então não achei legal, não. Fica aí o abraço da cobrinha. Mas se eu for a Chicago, por favor, não me hostilizem, não me agridam. Eu sou uma pessoa legal. Beleza? Um abraço aí e até a próxima edição. Nenhum ataque ao Rezende, o Carrano, pode fechar bonito? O Rezende se ataca sozinho quando ele fala que o Portugal ganhou uma Copa, qualquer coisa, né? Deixa que esse aí na natureza marca. É o Rezende. Rezende, um grande abraço. Tem réplica aí para esse ataque? Pô, cara, realmente eu não estou ligado em futebol, não lembro o nome do campeonato até agora, mas prometo que vou ficar mais atento para os futuros eventos esportivos aqui da cidade. Eu vou fazer um giro de notícias do cenário de futebol amador português. Meu querido Tanuri, um grande abraço para você. Fiquei sabendo que temos um novo quadro, que é o Josuel Destaque da Semana. Pô, que maravilha. Josuel Destaque para o The Night. Então eu tenho que destacar uma coisa que eu vi no Twitter. Claro que eu fiquei até aqui emocionado, estou arrepiado, cara. Que foi, pasme, acredite se quiser, Justin Bieber desafiando, Justin Bieber, aquele mesmo, Tom Cruise, sim, o ator, e no meio dessa celebra toda, o Conan McGregor apareceu não querendo contar um deixa disso, e sim querendo promover esse encontro nos rings. Ou seja, o que está acontecendo? O que é a parada nonsense é essa? E no Belo Ator, o SpotCock é faria essa luta. Isso que eu ia falar, cara, você roubou, tirou a palavra na minha boca aqui. Pô, no Belo Ator... O SpotCock já está de olho e já vai fazer um GP aí, só que o GP é sem ser freak, né? GP dos famosos. Tipo a Fazenda, mas agora uma Fazenda aí com luta e sem expulsão. Eu já estou aqui em Polvorosa, já quero. Pay Per View aí, fato. Belo Ator faria. Pergunta se o Carrano não casaria, Justin Bieber versus Tom Cruise no Bahrein. Minha avó casava essa luta. Essa é a luta que eu nunca soube, mas eu sempre quis. Slogan Polvo. E sem notes, hein? E essa aí? Vendeu 800 mil pacotes Pay Per View no YouTube, meu irmão. Imagino que Justin Bieber versus Tom Cruise. E outra coisa, digo mais, Tom Cruise ia arregaçar com Justin Bieber. Mas ia bater, não era pouco não, viu? O que é isso? Sete missões impossíveis na costa aí, né? Meu irmão, cara, maravilhoso. Simon Pegg na orelha dele lá passando, Ving Rhimes no corner, você está de sacanagem. ia bater com apoio a Kate Holmes e até voltar pra ele. Kate Holmes que está namorando o Jamie Foxx, né? Notícia aqui o Tanuri que é por dentro dos babados. E o Luke Rockhold pegou a namorada do Justin Bieber, não foi isso também? Quem? Não, quem? Calma aí, Léo Dias, segura. Esse quadro aí foi inventado pra sempre terminar o podcast em alto nível, né? Deixar o público querendo mais. É, Deus me livre. Vamos terminar porque já baixou o nível. Um grande abraço a todos. Se inscrevam no canal, sigam a gente lá no Instagram. e voltamos na próxima semana, se não chover, é claro. It's all over!